Você viu meu vídeo de The Drifting Classroom, o terror visceral influente, hoje ele estraga um filho bastardo dessa obra, se liga que eu vou falar nela agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês hoje trazendo uma obra muito interessante, bem legal, influenciada diretamente por The Drifting Classroom. Imagine você pegar o suspense e a tensão de The Drifting Classroom, insira o senhor das moscas em mais um toque de realidade, adicione a arte de Junji Ito, misture por dois minutos e BOOM, você tem essa obra incrível que eu vou trazer pra vocês hoje. Mas é lógico, antes de eu falar de novo no canal, se inscreve, já é inscrito, manda o like, ajuda o canal. E o mangá que eles tragam hoje é Dragonhead de Moshizuki Minetaro, produzido e lançado em 1995, até ganhou um prêmio geral lá da Kondanshi em 1997, completo com 10 volumes. E esse mangá, como já se tem, é um filho bastardo de The Drifting Classroom. Se você ainda não viu o vídeo desse mangá, dessa obra, vou deixar o link aqui na descrição pra você dar um confere. Esse mangá é bem influente, acho que vale a leitura se você não conhece, infelizmente só tem em inglês, The Drifting Classroom, mas vale a pena você tentar ler se você tem um conhecimento básico em inglês. Você vai ver o quanto ela influenciou diversas obras e Dragonhead é uma delas, eu vou falar dela hoje. E uma viagem escolar durante um passeio de trem, um acidente tenebroso e terrível acontece. Um terremoto ao qual faz o trem descarrilhar. E mais, dentro de um túnel. Teru acaba sendo um dos poucos sobreviventes desse terrível acidente. Junto com Nobu, Iako, um garoto e mais uma garota. Estar preso em um túnel de trem com centenas de corpos no escuro, por si só já é uma grande sentença de morte. Mas os eventos que estão acontecendo na superfície talvez não sejam melhores do que ele está passando dentro daquele túnel. É, exatamente. Se não bastasse todas essas coisas, Nobu, um dos garotos, apresenta uma série de problemas psicológicos e constante desgaste mental. Que o levam a surtos psicóticos, tornando-o bastante agressivo. E aqui temos uma interessante adaptação do livro Senhor das Moscas. Não sei se você já leu, mas é um livro muito interessante para se ler. Um livro bem fluente, um livro de 1950. Ao qual essa obra bebe um pouco na fonte, principalmente no começo dela. Captando de forma máxima a civilização versus selvageria. Se você não conhece Senhor das Moscas, dá um confere. É um livro bem curtinho, bem fininho, que vale a pena a leitura. O interessante de Dragon Head é que os eventos que acontecem no mangá, não são nada impossível de acontecer um dia. Toda a tensão que eles passam dentro dos túneis para tentar sobreviver. E tentando descobrir o que acontece acima deles. Principalmente ao receberem uma chamada de um rádio, dizendo para ficar em estado de alerta, não saírem de casa. Isso cria um medo geral em todos os sobreviventes. Na superfície o choque pode ser um pouco maior, não se sabe o que aconteceu. Foi o apocalipse? Foi um terremoto? Um meteoro? Uma evasão alienígena? Ninguém sabe o que aconteceu na Terra. E o roteiro trabalha numa forma frenética, levando o leitor a passear por esse mundo apocalíptico. Um Japão em ruína total, envolto em todo esse mistério sobre o que aconteceu, o que causou o terrível cataclisma, é todo o mistério que envolve a série. Além de mostrar o que acontece com as pouquíssimas pessoas que sobrevivem a desastres naturais. Então sim, a mente humana tem um limite. Seus limites e seus instintos são mostrados a flor da pele. De modo excelente sim, o ser humano vai fazer de tudo para sobreviver. Tem pessoas que simplesmente morrem de medo, tem pessoas que vão recorrer a mais pura violência. Líderes natos que nascem aqui e acolá, mas nem sempre bonzinhos. E é claro, aqueles que acreditam que o isolamento é a chave da sobrevivência. Então se você gosta de ver a exploração dos limites da mente humana, e como ela constrói muros, barreiras e monstros. Então o roteiro de Dragon Head vai ser bem excitante. Ela explora uma escuridão que já existe dentro de nós. Depois desse vídeo eu vou trazer um outro vídeo de uma obra que foi inspirada em Dragon Head. Então pra vocês verem a árvore genealógica, começou em The Drift Class 1, chegou em Dragon Head. Tem um outro mangá que foi inspirado em Dragon Head. Pra vocês verem a importância desses mangás clássicos, tem obras mais atuais. Mas isso fica pra um outro vídeo, depois eu trago, eu não vou nem falar o nome da obra pra vocês não ficarem procurando. Vão ficar ansiosos aí. Então é interessante como o autor consegue dar forma ao medo. O simples fato de estar no escuro desperta medo nos personagens, faz eles alucinarem. Eles veem coisas, existe aquilo, não existe. Fora o fato de recursos para sobreviver, pessoas malucas, seitas religiosas, desastres que não acabam. Toda hora um novo desastre, faz essa série ser impecável, bem interessante. O começo começa bem frenético, o meio dá ali uma baixadinha um pouco. Mas depois quando começa a chegar, ele vai tentar desvendar um pouquinho dos mistérios, começa a ficar novamente interessante. São só 10 volumes, você consegue ler rapidinho numa tacada, provavelmente em um final de semana. Pra quem quiser, eu vou deixar o link aí na descrição do mangá, pra quem quiser ler scan. O traço é antigo, mas lembra bastante Junju Ito. Pra quem já está familiarizado com as obras dele, vai ser um prato cheio. Loucura, fome, desespero, desesperança, aquela vontade de sobreviver. Tudo isso é muito bem captado pela arte desse autor. Sem falar nas paisagens que são lindamente mórbidas. Eu sei que depois que vocês lerem essa obra, vocês vão procurar um pouquinho lá o termo. O que é Dragon Head? O que é Dragon Head? Inclusive tem o que é Dragon Head no mangá. Na verdade são diversas referências, o que faz você ficar um pouco em parafuso e depois querer saber um pouquinho mais da obra. Você vai pesquisar, vai querer saber. Não vou falar pra não dar spoilers, você vai ter que ler pra descobrir. Mas é uma obra bem interessante que eu peguei pra ler, eu li muito rápido. O final não é um dos melhores, mas fica um pouco interpretativo. O que vale é todo o início e todo o corpo dessa incrível obra, desse roteiro criado. Então leiam esse filho bastardo de The Drift Classroom, Dragon Head, uma obra muito legal, muito interessante. Se você já leu, deixa nos comentários, quero saber o que você achou. Se você não leu, vai ler meu filho, corre. Depois volta aqui pra me falar o que achou da obra. Pelo menos no comecinho eu sei que você vai grampear ali, vai querer saber o que acontece. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado dessa indicação. Logo mais trago um outro vídeo inspirado nessa árvore genealógica maluca do terror. Mas por hoje é só, obrigado por assistirem. Até mais e fui.